A cidade de Canta Pedra estará sobre nova administração, Diodoro assumirá a Prefeitura. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o período que você vai ver esse vídeo, só sei que para mim, Luiz Eduardo, editor-chefe da revista digital é bom dia. Sem mais demoras, sem mais delongas, vamos ao resumo de março do sertão entre 06 a 11 de fevereiro. 6 de fevereiro, segunda-feira, Candoca acredita que tem o atentado contra a vida de um mar. Timbom repreende Tomás por ter perdido seu emprego. Teresa se revolta e agride Caled Zafir por ter importunado Rosinha. Márcio descobre que a gravidez de Cira é falsa. Teresa e Rosinha a reparam em um frasco com líquido desconhecido que estava com Caled, e Candoca deduz que é veneno. Sabá a Bodó teme ser descoberto por suas falcatruas. Caled é preso. Lorena aprova o novo visual de Firmino. Cira se une Anivaldo em Sabá. Labib é oficialmente aceita na família de Mayron. Dildor humilha Pageu na frente de Vespertino. Firmino anuncia que José retomou seu posto de CL na JM Shedad. 7 de fevereiro, terça-feira, José desiste do cargo e indica a Firmino para ser novo CL da JM Shedad. Anitta e Joel se beijam. Cira aceita trabalhar na casa de Nivalda, e Sabá fica apreensivo. Laura é demitida, e Firmino assume o cargo de CEO. Firmino pede Lorena em namoro. Omar pede para Marwan retornar ao Zul. Pageu quer voltar para casa com Diodora. Nivalda comenta, na frente de Zira, que Tertolinho envenenou a Sud intencionalmente. Diodora decide se unir a Flora e Vespertino contra o coronel, Sabá e José. O coronel se encanta pela pastora Dagmar. Firmino chama Kandoka para trabalhar com ele na JM Shedad. 8 de fevereiro, quarta-feira, Kandoka decide ser a consultora, de Firmino. Flora nomeia Diodora como diretora de obras. Dagmar pensa no coronel. Kandoka, Marwan e Firmino conversam sobre a retomada dos projetos que trarão benefícios para Canta Pedra. José leva Kandoka para ver a casa do Catende terminada. Omar e sua comitiva se despedem de Marwan, Labib, Zam, Latifa, Timbal e sua família. Kandoka encoraja Firmino a não desistir de Lorena. O coronel fica animado ao saber que a pastora Dagmar pode se casar. Firmino aceita a sugestão de Timbal e contrata Tomás como diretor financeiro. Xaviera se aconselha com a esmênia. Timbal inaugura sua plataforma petrolífera. 9 de fevereiro, quinta-feira, Flor e Vespertino chegam para a inauguração, e todos desconfiam ao saber que Diodora foi nomeada diretora de obras da prefeitura. Lorena ouve a pastora Dagmar falar para Padre Zezo que é sua mãe. Lorena procura apoio em Kandoka e Labib. Timbal acusa Firmino de magoar Lorena. A pastora Dagmar pede suporte ao coronel. Xaviera sugere que Tertolinho contrate Laura para ajudar com a administração das contas da fazenda. Padre Zezo fala com Lorena na casa de Kandoka. Diodora assume o comando da prefeitura, desbancando Flor e Vespertino. Nivalda tem uma ideia para ajudar Sabá em sua vingança. Timbal decide comprar uma casa na cidade. Tertolinho confronta Diodora. 10 de fevereiro, sexta-feira, Diodora tenta manipular Tertolinho. Xaviera conversa com Firmino sobre Lorena. Nivalda sugere que Sabá ofereça uma casa para Timbal. Lorena se recusa a aceitar a pastora Dagmar como mãe. Diodora sofre com o desprezo de Tertolinho. Lorena pede que Dagmar vá embora de Canta Pedra. Sabá oferece uma casa para Timbal por um valor muito alto, e Tereza se preocupa. Firmino tenta ajudar Lorena. Xaviera tenta convencer o coronel a voltar para a fazenda Palmeiral. Flor comenta com Diodora sobre o dinheiro do hospital que desviaram, e Vespertino se enfurece. José e Kandoka sonham com o dia do casamento. 11 de fevereiro, sábado, Diodora chantageia Vespertino e Flor para não denunciar o roubo do dinheiro do hospital. Padre Zezo se despede da pastora Dagmar. Kandoka e Tereza conseguem fazer Lorena considerar a ideia de conversar com Dagmar. Timbal visa Tereza e Joca que eles irão a um shopping center na capital. Tertolinho fala para Xaviera que não vai a um casamento de José e Kandoka, e ela usa Manduka para tentar convencê-lo. Lorena descobre que Firmino é o novo, seu da empresa e se enfurece com a insinuação que ele faz sobre ela. Timbal e Engenazabai compram a casa que ele ofereceu para um preço a mais baixo. Diodora chega a casa de Vespertino e se enfurece ao ver Kandoka falando com Pajéu. E aí tá gostando desse vídeo vou pedir que você se inscreva aqui, existe várias páginas de resumos grandes no Youtube, mas só a nossa traz vários resumos diferentes. Seu apoio é importante aqui na Revista Digital, a página em inovação. Quando se fala de novelas, pensou novela, lembrou-a da Revista Digital Sergipe Escreva SE, Deus abençoe sua semana. Tchau. Tchau.